Bebe Hennessy, que meu beck é savanha Parece um leão, eu domino a savanha Tendo a jane, eu me sinto casã I'm a black number one Amar quando bate, pede chocolate Só tem um Sprite, bebe quer mais light Ela só me curta que meu som toca na party Amar quando mistura meu drink com que eu pare Violeta, azul, madame, escalibu Ela ama quando tá em concúm Soltar, torro da minha grana A rainha da savanha, big the boy Só quer fim de dois de cabana Peggy, peggy, ama soltar na minha banana Se tu quer só me pedir que eu posso apertar mais um Ah, 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 soltar pra na bola Ah, 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 ah Vivi dizendo que eu sou rico e marrento Hum, se eu fosse um bolo, grana no fermento Se eu fosse um doce, tu tava lambendo Hum, se eu tropeço doce, tudo derretendo Hum, 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 hum Violeta, azul, madame, escalibu Oh, 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 oh Ela ama quando tá em concúm Joga tudo pro alto com a minha dama Turo, final de semana eu descer pra Bahamas Turo, passei o romântico no Benny Hunnas É fuder no meio pra essa minha grana Bebe, hein, esse? Bebe, é savanha Parece um leão, eu domino a savanha Se tem duas jane, eu me sinto tazã Se você se ama, bebe, number one Uma coisa no bate Pede chocolate Só tem um Sprite Bebe, quer mais light Ela só me curta porque meu sangue toca na party Uma coisa no busto no meu dick, que eu pare Se ela me ouvir, já se molha, isso é bom Se tiver na bad, me liga no iPhone Quem é? Rico, meu sobrenome Falso, bico, beijo de longe Passa, liga, vai, me chama de papai Que hoje eu tô um fighter De drago, namaste Oh, 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 oh Vários tão falando o meu nome Tietinho Se parar na frente é bala, come E nesse que meu beck é savanha Parece um leão, eu domino a savanha Se tem duas jane, eu me sinto tazã Se você se ama, beck number one Uma coisa no bate Pede chocolate Só tem um Sprite Bebe, quer mais light Ela só me curta porque meu sangue toca na party Uma coisa no busto no meu dick, que eu pare Tchau, 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 tchau